Meus amores, eu tô aqui numa loja incrível, uma fábrica de jeans, você não pode perder nesse vídeo. E olha, é atacado, eles vendem em varejo, mas é só presencial em outras unidades. Nessa unidade que eu estou, é só atacado. Então vem comigo, que eu vou te mostrar calça a cargo, com preço excelente, pra comprar aqui, não precisa de CNPJ, mas tem uma oportunidade pra você, e isso eu te garanto, porque é de qualidade. Eu só uso a PegVest, vem comigo que você vai amar. Para tudo que você está fazendo, porque é sensacional essa loja. R$ 60,00, esse modelo está em alta, a qualidade do tecido é super bacana. Todo tecido que você está vendo aqui é de qualidade, 100% nudinhos esse modelo. Tem assim no elastano também, se você não quiser no 100% nudinhos, tem no elastano, fechado? Aí você vai entrar em contato com a loja, que vai estar o link na descrição, pra comprar direto do WhatsApp, fechado? Essa daqui é R$ 65,00, porque tem a calça cargo aqui, com esses bolsos, e tem também elástico na parte de baixo, e aqui é 100% jeans. Esse modelo é sensacional, uma das peças incríveis, olha o botão, que arraso. A peça mais cara hoje é R$ 150,00, mas são essas parcas. Olha as parcas, só pra você ter uma ideia, tá? A loja é incrível, amo falar da Peg Vest, eu uso os produtos da Peg Vest, pra comprar aqui você tem uma quantidade mínima, mas se eu estou aqui é porque você pode comprar. E o varejo também é possível comprar aqui, mas não nessa unidade, em outra unidade, fechado? Eles são fabricantes, então tem itens exclusuais pra você. Olha só, essa calça de elastano com a calça cargo, que é os bolsos. Super, vai usar muito, tá? E tá super em alto. Como a Wide Leg, agora a gente tem as Wide Leg com os bolsos. Olha só os detalhes também, você encontra algumas das peças com esses strass, tem assim também, e a calça está um arraso, tanto a elastano, quanto a 100% no jeans, tá bom? Olha que tendência maravilhosa, as calças estão maravilhosas. Olha essas parcas também, e tem as calças do dia a dia. Olha esse modelo, que sensacional. O caimento das peças é muito elegante. Aproveita pra escrever pra mim que cidade você tá me assistindo, e que você ama assistir aqui no canal, que eu trago mais conteúdo pra você. Eu gosto bastante, porque o jeans, além de ser uma boa lavagem, eles se preocupam com a sustentabilidade. Eles se preocupam com a lavanderia, esse aqui é lançamento, tá em alta esse tipo de jaqueta, eu já usei muito esse tipo de jaqueta, já tá voltando com força. São peças pra você usar, ó, e arrasar, tá bom? Todos esses itens, ó, são as peças que mais saem hoje na loja. Todos os itens são vendáveis, eles fabricam o ano inteiro. Esse aqui, ó, já é com corte a laser. E aí tem aqui, ó, olha só que bacana. O laser que eu tô falando, ó. Já é com uma peça moderna e também com muita qualidade. Então, muito elastano, tecido confortável, não fica te apertando. Jaquetas, ó, um mar de jaquetas. Aí a gente tem de 55. Olha essa aqui maravilhosa. Fala sério, amiga. A PegVest é um dos fornecedores que eu acho que você tem que fidelizar. Sabe assim, ó, chegou o lançamento, por exemplo, eu vou te mostrar os lançamentos, ó. Uma por 55 e duas por 100. Então, você já pode comprar a grade, tá bom? Você pode comprar a grade aqui. Então, os lançamentos que acabaram de chegar, a gente já reservou aqui. Ó, essa aqui eu já pedi o tamanho 42, porque é muito fofa. Essa calça eu já tô apaixonada. Olha só o acabamento dela. Olha que arraso. Essa aqui é lançamento, né, amiga? Qual que é o valor dessa? Essa tá 65. Ó, 65. É bem parecida com o que tá lá na frente, né? Olha que maravilhosa. Lançamento. E aí eu posso comprar quantas peças aqui? 5 peçinhas. 5. Aí tem que ser do 36 ao 44. Aí só compra na grade. Aí tem que comprar na grade pra ter esse preço. No varejo fica mais caro, né? Aumenta o valor, fechado? Um mar de jaqueta. 55 reais. Essas daqui. A maioria, né? Entre 55. Ó, maioria 55. Eu amei essa. Acho que você pode investir, porque vai vender bem pra caramba. É lançamento. É novidade. A PEGVEST se preocupa com a TAG, com os aviamentos. Olha só, as peças todas personalizadas, então eles são fabricantes. Como eu tô te falando, a PEGVEST são peças excelentes, tá? Eles estão há mais de 10 anos no mercado e você pode ter certeza. São peças que não vão te fazer problema. Porque na hora de vender no varejo, você tem vários problemas, amiga. O problema é de não conseguir a peça no corte errado. Às vezes vai lá e o cliente quer te devolver e começa a reclamar que o produto é ruim. Então, se a empresa tá há mais de 10 anos no mercado, ele já tem experiência de sobra pra poder revender e você poder vender na sua cidade. Ou vender para qualquer pessoa sem ter problema na peça. Ó, botões encapados, todos com acabamento, 55 reais. Não só tem essa. As peças que vende o ano inteiro são as peças básicas, você pode vender também. E é 50 reais qualquer calça básica ou não? É 50 reais? 50 reais não. As básicas. As calças básicas que vende o ano inteiro são 50 reais. Tá vendo aqui, ó? Só lançamento. Shorts. Maravilhosos. Como a gente tá no inverno, mas tem shorts assim, ó. Porque ainda o verão em alguns estados do nosso país, né? Então, 38 reais são os shortinhos a partir de... Você vai encontrar vários modelos maravilhosos. Olha esse modelo. Que fashion! Eu amei, tá? Você vai entrar em contato com a loja e vai pedir todas as informações pra você poder comprar. Fechado? Tem aplicações no jeans, tem jeans laser, jeans rasgados, tem as saias. O ano inteiro você encontra coisas legais por aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, escreve pra mim nos comentários que eu posso trazer mais vídeos pra você. Se você quiser, eu trago com certeza. Se você gostou desse vídeo, eu posso trazer mais conteúdos pra você. Se você quiser começar o seu negócio, eu já vou te convidar para você clicar aqui embaixo pra entrar na lista de espera. Vai ter muita novidade, imersões, mentorias, cursos e treinamentos pra você começar o seu negócio e saber tudo sobre os melhores vencedores aqui da região do Graça. Vem comigo e eu te aguardo do outro lado. A gente se vê!